Olá Portugal lovers, bem-vindos à Quinta Linda. A Quinta Linda é uma propriedade que nós estamos a anunciar na Pure Portugal Holiday in Rentals e que está disponível para arrendar. Então nós vamos visitar, é uma propriedade off-road, o que quer dizer que gera a sua própria eletricidade e tem também sistemas de retenção da água, portanto é 100% sustentável. Para chegarmos a este paraíso, que fica com uma linda vista que vamos ver, acedemos por uma estrada que fica em terra batida, no último bocadinho, a alguns metros, o que também nos faz sentir que realmente estamos num lugar diferente, num lugar paradigma, que foi isso mesmo que nós sentimos quando cá chegamos, porque de facto sentimos que estamos longe de tudo, é uma maravilha. Então temos aqui, temos aqui uma casa que dá apoio, portanto onde podem dormir também aqui pessoas, tem aqui uma cama, tem ali uma casa de banho também e tem ali dentro outro quarto. Vamos ver aqui, cadê tudo bem? Portanto, esta casa tem uma entrada independente, é uma casa pequenina onde pode ficar a viver uma pessoa a fazer ao sitting, a fazer a alguém que esteja responsável eventualmente, por exemplo, por retiros, porque esta casa também está aberta a esse tipo de situações, a abrir para grupos, como está aberta a abrir para alguém que queira arrendar isto a longo termo. Nesta área temos seis câmaras em beliches, três beliches, onde podem ficar pessoas a dormir em grupo no retiro eventualmente ou se estiverem cá durante algum tempo. E aqui temos um espaço de co-working, no fundo um espaço onde as pessoas podem aproveitar para trabalhar durante o tempo que cá estão, tem uma salamandra, tem uma pequenina cozinha, portanto é um sítio onde também as pessoas podem estar aqui a descansar e a trabalhar. E aqui temos uma sala multi-atividades, portanto é uma sala onde poderemos onde é possível fazer yoga ou outro tipo de atividades, outros eventos que dão apoio portanto à parte do alojamento. E aí Esta casa de bem é uma das minhas preferidas. E portanto é uma casa de banho bastante aprazível, que tem aqui a parte do ducho, o lavatório e tem ali um jardizinho que eu acho imperdível, é maravilhoso, com o banquinho ao lado. Está assim quase como uma sala de estar numa casa de banho. Aqui temos imensa uva americana, porque nós estamos agora na altura das uvas, então sentimos mesmo aquele cheiro docinho da uva americana. Mais uma zona chill out cá fora, muito agradável no verão. E temos agora uma outra casa. Com outra casa de banho fantástica, com vários mosaicos também e espelho. E neste momento, como a sala de banho fantástica, vamos ver a casa de banho fantástica, com E nesta casa temos esta parte de cima, também com cozinha, um open space. Temos ali mais um sofá e porta lá para fora. Vemos daqui ainda uma casa de banho seca aqui fora. Este lugar está aberto a receber até seis pessoas, porque tem os três veliches. E realmente é um espaço espetacular para eventos, para retiros. O dono está exatamente aberto a essa situação. E portanto, se tiverem algum grupo que queira vir cá visitar o espaço, algum grupo que queira vir fazer algum retiro, algum evento, até seis pessoas, esta casa está disponível para vos receber. 100% sustentável, off-grid. Nós ficamos a perceber que tudo isto foi recuperado. Havia realmente as casas em ruína e foi recuperado pelo proprietário, pelo dono e um amigo. Portanto, é realmente um espaço cheio de alma, cheio de coração e feito com muito carinho. E nós adoramos cá estar, adoramos visitar o espaço e sentir-nos realmente num paraíso. Se quiserem saber mais informações sobre esta casa e sobre a disponibilidade para arrendamento, podem contactar diretamente o proprietário através do link que vamos deixar aqui abaixo do vídeo. Obrigada e boas viagens!